Mulher que acabou de ter filho, acabou de ter bebê, pode fazer cirurgia plástica? Não, não pode fazer, primeiro porque assim, todo o ambiente que ela depois acabou de ter o neném, então tá tudo preparado para recebê-lo, então o abdômen é demaciado, tá inchado, as estruturas do próprio organismo feminino não estão adequadas, com muita edema, então o que acontece? Se você faz qualquer intervenção cirúrgica, a mãe vai ter uma recuperação mais demorada, mais arriscada, já existe o risco do parto, então assim, tudo o ambiente é necessário para alimentação, para dar de mamar o bebê, então se você faz qualquer outra intervenção, você tá prejudicando isso, tá prejudicando a mãe, para ela ter uma boa recuperação, para ela se recuperar mais rápido, para atender ao neném que nasceu. Então é muito importante que espere ou aguarde pelo menos seis meses após esse procedimento, após ter a cesárea ou parto normal, para que possa pensar em fazer a cirurgia plástica. Curta seu filhinho, mamãe, aproveita um pouquinho mais, depois você cuida do corpão, não é isso, doutora Dilson? Então, agora a gente vai ficando por aqui, quero agradecê-lo mais uma vez e dizer que o senhor é muito bem-vindo sempre. Obrigado Luciana, obrigado a todos vocês.